Chegou a hora da gente mostrar aquelas roupas bonitas confeccionadas pela Betty Tyler. Tudo bom, Betty? Tudo bem. Tudo em peda de cabra e chamar com muito bom gosto e qualidade. Vamos ver? Você tá louca pra conferir, não tá? Então vem cá. Olha aqui, ó. Saias. Tem em peda de cabra que é essa daqui, ó. Tá vendo? Todas forradas. Todas forradas. E também, assim, chamar em todas essas cores por apenas 89 mil cruzeiros. Vestindo muito bem com caimento perfeito, tá? Agora, essa blusa aqui, ó, que você encontra, assim, nesta versão com o zíper na frente. Tá vendo? O recorte aqui na frente também, bem bonita, vestindo super bem. Ou com a gola canoa, por quanto? 189. 189. Por esse mesmo preço, ó, tem essas cores. Por esse mesmo preço, você compra também shorts, ó, com o cosalto, o passador largo e todo forrado. Olha que qualidade, gente. Vê de pertinho. É grife, Betty, tá? Ele tem essas cores lindas pra você escolher. Agora, olha, jaqueta masculina. Segura aí desse lado, Betty. Olha aqui, ó, encorpada, tá vendo? Com o bolso da frente. Lançamento esse, tá? Elástico, uma jaqueta básica masculina, super bonita. Toda forrada também com a grife, Betty, tá? E por quanto, Betty? 499. Mais ou menos 100 dólares essa jaqueta. Barato demais, hein? Agora vem cá que tem Spencer, igual esse que a Betty tá vestindo, que é uma cor só, tá? Tem essas cores pra você escolher, com o botãozinho dourado. Tá custando quanto a Spencer desse? 349. 349. Pelo mesmo preço, você pode comprar assim também, ó, em duas cores, ó. Olha que bonito esse daqui, ó. Marrom e bege, ó. Com o botão dourado na frente. Várias combinações com o enchimento aqui, todo forrado também. E a qualidade, Betty Tattery, por esse preço que tá aí no seu vídeo que você acabou de conferir. A Betty Tattery tá em promoção só amanhã pra você aproveitar. De 9 da manhã até às 6, né, Betty? É isso aí. Doutor Mário Ferraz, número 480, é Itaim, né? Itaim. Telefone 820-5795. Venha conferir só amanhã, Betty Tattery.